12 delegados devem assumir o cargo em diversas cidades da região que fazem parte da comarca de Pouso Alegre. Em algumas cidades, como Borda da Mata, o cargo será assumido pela primeira vez. Além de Pouso Alegre, as regionais de Itajubá e São Lourenço também vão receber 10 delegados cada. As três comarcas englobam 73 municípios, que vão contar com 65 delegados ao todo.